Ele gritou, ele gritou, caralho, bem na hora que a gente passou, e aí eu me assustei, né, com as meninas, mas segui pro banheiro Do nada, velho, do nada, velho, esse cara vai, me senta na minha frente aqui, ó Hoje a gente vai agir, mais um aí, corte do Vai Dar Namoro, beleza? Eita, então será que ele finalmente aí começou a rir? Teve uma expressão, né? Será que finalmente ele teve uma expressão? Veremos nesse vídeo, se quiserem mais vídeos assim Por favor, só você comentar, a gente traz tudo baseado no que vocês comentam Estamos com um novo canal de vlog, ele está excepcional, vão lá, dá uma passadinha, eu te desafio Se você não gostar, pode vir reclamar aqui nesse canal, tamo junto Simbora pro vídeo Bora, meus amigos Uma bebida, um energético, um drink, assim, sabe? O Pedro, você julgou o cachorro que tava com você aí? O meu cachorro tava em cima de mim, daí eu botei ele aqui em cima da cama O cara abaixou A minha mãe tava chegando aqui Você mergueiria assim, igual você ergueu o cachorro? É que falou que tem 80kg, né? Eu tenho 75kg, não sei se eu conseguiria, não Eu não sou tão forte, tão alto assim Mas você não ia jogar ela desse jeito também, né, Pedro? Mas eu joguei na cama Eu parecia que jogou no chão, não Eu joguei na cama, que a minha cama tá do lado Tu gostaria de jogar a Nandara na cama, Pedro? Eu acho que ela ia gostar Não, mas comigo é só um empurrão assim, eu já vou Você empurra assim, ó Eu já tô indo lá Poxa, a gente ia ter que tá mais alto Tipo, tu subia no queado, muda assim Daí eu te empurrava? Isso Eu não quero mais o Júlio, não O que é isso? Nossa, ele magou seu coração Não, eu que superei Propopó Perfeito Eu sei o que eu sei Eu já tô em outro, já Eu já tô em outro Ué? Mas como assim em outro aqui, Fanny? Você não... Eu não quero mais ficar contigo não, Júlio Mas você tá querendo conhecer agora o Maicon, né? Nossa, ele quer até ter visto agora? É o Maicon Eu quero conhecer o Maicon Não você, Júlio, mas... Mas você tá falando que tem outra pessoa Então não quer mais conhecer o Maicon, né, Tiffan? Não, era você, Júlio Causou toda uma confusão O Maicon ficou até preocupado agora, nervoso Não, amigo Maicon, não precisa ficar preocupado Não precisa ficar preocupado Maicon Não quer mais conhecer o Maicon E não quer mais participar Mano, que confusão, velho Era o Júlio Era o Júlio Uma garça ficou toda de louco, né? Nossa, velho Eu até esqueci o Júlio na minha vida Eu quero arrumar outra pessoa Eu quero ficar contigo Por você Eu não quero ficar com o Júlio Mas você nem conheceu ele ainda direito, Tiffany Que história é essa? Que história é essa? Eu não quero mais ficar contigo Eu gosto Eu gosto de comer japonês Você gosta, Gleison, de comer um japonês? Puta merda, mano Você gosta, Gleison, de comer japonês? Que frequência você vai no... Puta, não aguentou, velho É, tá com graça ainda Tá com graça Não, é porque eu gosto mesmo Eu já comi duas vezes E é sempre o mesmo, Renata? Puta, mano Ou são vários? E é sempre o mesmo, eu sou vários Vixe-maria É sempre o mesmo, Renata? Ou são vários? Não, tipo... É sempre as mesmas coisas Puta merda, mano Puta merda, mano Já é Tá com uma peça dando seta Na praia Tá com o quê? Tá com o quê? Com a peça Capeta dando seta Tá com o quê? Você? Com a peça O que é a peça? É bom nem falar Dando seta na praia? Sim Tirar eu deixo Agora postar não Pois é, David Você apagaria essa foto em específico Da peça pela Bruna? Sim, sim É, porque o meu intuito mesmo Foi que quando eu tirei Foi, ah, vou tentar chamar a atenção aqui De uma mina, né? E deu certo? Você conseguiu chamar a atenção da mina Com aquela foto? Hum... Não muito É que foi mais os cara que elogiou Entendeu? É Você se incomoda Ou pra você tudo bem? Ah, de boa também Normal É... Dando seta daquele jeito, David? Mas, tava normal, Ju Não, pessoal Me veio e chegou em mim Que a foto tava bem sobressalente, David Não, inclusive tá lá Quem quiser conferir Samuel, você gostou da Nandara? Isso, isso Achei ela bem fofinha Eu gosto de mulheres fofas O que você faria de caniloso pra Nandara, Samuel? A cara da Nandara, gente Nandara Perdão, perdão Mas, no Rodizio de pizza Ou na pizzaria normal? Rodizio de pizza Dandara Você come bastante na pizzaria, Dandara? Dois pedaços de amientes Você tá animada em conhecer a Dandara, Samuel? Tô sim Ela é bem gatinha Vinte e poucos Vinte e poucos Vinte e poucos Tentou rolar um primeiro beijo Como é que foi esse primeiro encontro, Emily? Não, a gente se encontrou na padaria Eu comi um pão com ovo Ele comeu Não lembro o que ele tinha comido Ele comeu um espetinho É verdade, ele comeu um espetinho Aí terminou o jogo Aí faltava cansado E ele foi dormir Na casa dele, na mansão Que era perto E foi pra minha casa E não rolou mais nada no encontro, Emily? Não Quem pagou a conta? Cada um pagou a sua conta Você achou que isso foi uma atitude legal? Você não curtiu tanto? Faltou a vontade dele pra gente conquistar? O que aconteceu? Por que não deu certo esse encontro? A gente viu que a gente é amigo mesmo e tal Tipo, né? Que não ia evoluir muito Temos aí na amizade A gente ir na tua casa Que é melhor Não, a minha casa mesmo Tipo, tá uma bagunça Tudo bagunçado Não, a gente arruma Isso daí é o de menos Isso daí é o de menos A gente arruma A minha casa tá bagunçada Tá tudo revirado Não, não tem problema Eu dou uma faxina pra você na tua casa Muita bagunça mesmo E ainda E o Richard A gente faz, né Richard? A gente dá uma limpeza, né Richard? A gente paga uma pessoa pra limpar Tem lixo pra todo lado Ninguém quer aparecer aqui em casa Eu mesmo, se pudesse Eu sou do Rio de Janeiro Ninguém se acha É uma bagunça Trem pra lá Ah, eu consigo se achar É só a gente se comunicar pelo telefone E a gente se acha Não, e assim O sinal de telefone mesmo aqui É horrível Não consigo nem às vezes Fazer ligações quando eu preciso É uma bagunça Ah, mas o meu consegue O meu consegue tudo O meu telefone é ótimo Até pra vários países É ótimo Pro vários países Pega tudo Perfeito Puta, mano Caramba, mano Sério Se tiver o corte de uma hora Eu fico vendo uma hora, mano E finalmente o Gleison aí Não aguentou a risada Verdade, mano O Gleison deu a risada Não aguentou quando falou de comer japonês Meu Deus do céu E a Dandara Mano, só tem ícone, mano Esse programa Só os ícone É a Tiffany, o Gleison e a Dandara E a Dandara, velho Que isso Cara, que imagina fazer um programa com os três Se tiver com Verdade Nossa, muito bom